Mais um poema de geopolítica que diz assim A ianque hegemonia no final da grande guerra Expandiu a economia, desbancou a Inglaterra A Itália e a Alemanha, derrotadas sem barraganha Num conflito bestial, nesta terra destroçada Na Europa ocupada, Tio Sam fez seu quintal Aliança militar das potências do Ocidente Socialismo evitar, vem a OTAN, bateu de frente Os tempos da Guerra Fria, o mundo assim seguia Cada lado um arsenal, no mundo da paz armada Na Europa ocupada, Tio Sam fez seu quintal Cai o muro do Iberlim e a União Soviética O sistema tendo fim, voracidade frenética Querem Rússia retalhar, seus recursos saquear Esta sim foi a real Mas Rússia foi indomada Na Europa ocupada, Tio Sam fez seu quintal Bruxelas centralizando Braço armado da OTAN Europeu se rebaixando O patrão é Tio Sam Perderam soberania e sua autonomia Agregaram arsenal Foi a Rússia aí cercada Na Europa ocupada, Tio Sam fez seu quintal Para o leste, expansão Um acordo foi quebrado Tendo russa reação O país dele cercado O canha como instrumento Com nazista pensamento O seu porco ideal O canha nazificada Na Europa ocupada, Tio Sam fez seu quintal Detonam prosperidade da indústria E desejam na verdade Tal intento com afã Sucatear a Europa Tio Sam e sua tropa Seu projeto imperial De forma escancarada Na Europa ocupada Tio Sam fez seu quintal Tio Sam que nisso ganha Com a Europa decaindo A França e a Alemanha Poderiam sucumbindo Da crise de energia A Europa na sangria Querem ela ser de sal Sem ter força e dominada Na Europa ocupada Tio Sam fez seu quintal Aqui quem vos fala É o nordestino e brasileiro Alan Sales Músico, compositor E poeta cordelista Da cidade do Recife Amém